O que é a legislação militar? Olá amigos, 24 de julho de 2014, Legítima Defesa em Foco. Propositalmente, lhes apresento este volume, Legislação Militar. Nele, como não poderia deixar de ser, porque estamos em um Estado Democrático de Direito, uma das sessões traz a Constituição da República Federativa do Brasil. E na Constituição encontramos no artigo 217, que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como o direito de cada um, seguindo-se alguns princípios que dão os contornos desse direito. Fomentar a atividade desportiva. E nós sabemos que, ultimamente, tem havido sérios problemas relacionados com uma das atividades desportivas formais do país, que é a do tipo desportivo. Essa atividade, assim como da caça e do colecionismo, cada uma com seu papel e com seu valor para a nação, é uma atividade controlada pelo Exército Brasileiro. E não desejamos que isso mude. Embora alguns gostariam de passá-la ao controle da Polícia Federal, que, a nosso ver, mataria de vez essas atividades tão importantes. Tem havido dificuldades, mesmo no âmbito do Exército, com relação à renovação dos certificados de registro, dos CRs, dos caçadores, atiradores e colecionadores. E agora, o mundo do tiro desportivo se surpreende com a emissão da portaria do Comando Logístico, número 16, datada de 10 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial de 21 de julho de 2014. Portanto, é em vigor já há dois dias. Essa portaria traz uma determinação relacionada com o objetivo do Exército de melhorar o atendimento aos caçadores, atiradores e colecionadores, mas traz uma determinação como parte dessa proposta de trabalho de melhoria de simplesmente suspender por 180 dias, seis meses, a emissão de novo CR. A portaria ressalva, vamos deixar muito claro aqui, que essa suspensão não se refere aos CRs em vigor e também não afeta os pedidos de renovação ou de abertura de novo CR já protocolados na data em que ela passa a ter vigor, que é a data de publicação no Diário Oficial. No entanto, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que, ao longo desse período muito extenso, determinados CRs em vigor irão vencendo. E existe a obrigação dos caques de renová-los, evidentemente. Mas como renová-los se a portaria suspende às atividades nesse sentido por 180 dias? E mais, nós estamos em um período pré-olímpico, uma Olimpíada que será seteada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Uma das modalidades olímpicas é o tiro, nas suas várias categorias. Esse é um momento de esforço das entidades de tiro desportivo do país, no sentido de revelar novos talentos. Há necessidade de intensificação das competições, de trazer pessoas novas, jovens, talentosos, para essa categoria, que também se constitui, sempre dissemos e reafirmamos, em uma segunda reserva nacional, para situações de emergência, para as Forças Armadas. A portaria, portanto, nesse sentido, não nas suas outras disposições, porque o propósito dela é estabelecer condições para que o Exército preste melhor serviço. Mas, nesse sentido, da suspensão por 180 dias, é muito nocima, muito danosa, e, a nosso ver, viola as disposições do artigo 217 da Constituição da República. É uma má tática. Sem dúvida nenhuma, em qualquer operação militar, os reajustes, os reajustamentos de conduta, operacional, devem existir, em face das circunstâncias. Mas, jamais se dirá que a operação será suspensa por seis meses, ou que a atividade militar será suspensa por seis meses. Um dos maiores apanagens da organização militar é exatamente a sua capacidade de adaptação. E, perante a notória, reconhecida capacidade de adaptação do Exército brasileiro, esse procedimento estabelecido na portaria poderia ser realizado sem suspensão das atividades. Poderia ser realizado em paralelo ao cotidiano. E é isso que recomendamos, sugerimos e pedimos ao ilustre comandante logístico, o senhor general de Exército, Marco Antônio de Farias, em prol do interesse nacional, em cumprimento às disposições da própria Constituição da República. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.